Cheguei aqui na festa, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu não vou nem perder tempo, eu quero começar a mostrar tudo antes que comece a lotar dos convidados, que já tá na hora, eu cheguei atrasada. Tô muito sem tempo, mas eu quero fazer esse vídeo com muito carinho pra vocês, pra vocês verem como ficou essa festa linda das crianças, bora lá! Olha só a entrada do salão, gente, aqui tá fechadinho, ó, e tem a brinquedoteca do lado de dentro, que você entra por dentro, tá? Depois eu mostro pra vocês. Olha essa entrada do circo das crianças, olha esse circo, tem bilheteria, minha gente, eu tô muito feliz com essa decoração, olha a bilheteria, olha isso, coisa linda, olha a catraca, olha as lembrancinhas da loja Neném e da Mamãe, tá? Tá na descrição do vídeo, olha isso, coisa mais linda essa decoração, gente, acertei demais, olha isso aqui, tô muito feliz, muito, muito feliz, deu muito certo. Ó, o Reginaldo tá aqui, conversando com os amigos, olha isso aqui, minha gente, temos algodão doce, crepe, pipoca e fine ainda, tá? Só pra vocês verem, olha só, coisa linda, tudo personalizado já com o nome deles, ó, o tema de circo, olha só, o buffet de hot dog que eu falei pra vocês, que eu falei tanto do buffet, ó, coisa linda, todos os ingredientes pra a pessoa montar do jeito que ela quiser. Querem ver a decoração? Meu Deus, olha essa decoração, vou mostrar de longe e agora eu vou aproximar pra vocês verem, eu tô simplesmente apaixonada, olha esses detalhes, olha esses animais, olha esses animais. As três crianças sentam nesses banquinhos aqui pra poder tirar foto, olha isso, o circo das crianças, deixa eu mostrar daqui, olha só, e aqui é onde fica os convidados sentados, ó, eles vão se acomodar aqui. E o que temos aqui de melhor nessa festa, gente? Rodízio de pizza! E não podia ser melhor, gente, Oi Pizza, aqui no nosso evento mais uma vez. Olha só, mais uma vez no evento, deixa eu explicar pra vocês, a Oi Pizza, ela faz delivery, né, de pizza nos eventos, Oi na sua festa, não é isso, Dani? Oi na festa, é isso mesmo. É isso mesmo, gente, não, presta atenção, ele faz na hora pizza, vocês estão entendendo? Olha só, olha essa qualidade. Na sua casa, na sua empresa, na sua festa, ó, olha isso, que top, olha que top, não, olha a qualidade isso aqui, gente, não, é só Oi Pizza que vocês têm isso aqui, que top, e ainda tem aqui, ó, todos os ingredientes pra ele montar, e temos um forno aqui também, né, minha gente, porque é fresquinho, ó, é na hora, olha isso, fala se esses convidados não merecem o melhor, olha isso, que top. Meu Deus, gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o contato pra vocês também, porque o Oi pode estar na sua festa, gente, olha isso, tá, tem contato, tem e-mail, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo pra vocês entrarem em contato, muito top. Gente, bem aqui do lado dessa área aqui, ó, de golosemas pra criançada, temos a área baby aqui pra eles poderem ficar pulcando, olha só que lindo que ficou, aí eu contratei a área baby, tem TV também pra colocar desenho, música, e tem o pula-pula também. Vocês já entraram? Pula-pula? Deixa eu ver, vai lá, Miguel, junto com ela, vai lá. Vocês nem viram o look dessas crianças, olha o Miguel, gente, coisa mais linda. Senta, filha, seta lá. Vocês já brincaram aí? Sim. Deixa eu ver? Ah, eles se viram, né, olha o look deles. Vocês já ficaram lindos com o tema, combinando? Coisa linda? Olha, gente, tô apaixonada por tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado também, a festa foi improvisada, foi feita muito rápido, não deu tempo de planejar muita coisa, mas eu amei todos os detalhes, tudo. Olha a entrada de novo. Amei, gente, agora sim, tá, faltou luz nesse salão, a gente nem percebeu, tinha que acender as luzes. A gente entrou, e não acendeu as luzes, eu tava achando que ia estar normal, o salão escuro, né, mas tudo bem. Agora ficou clarinho, agora sim, ó, agora todo mundo à vontade, os convidados já estão chegando, já tem uma mesa cheia aqui, já tem uma mesa cheia aqui, cadê o oizinho? Tem uma mesa ali que daqui a pouco vai ficar cheia, cadê o oizinho? Cadê o oizinho? Cadê o que vai ficar cheia, essa mesa? Ai, meu Deus, que eu já tô comendo. O look improvisado de última hora. Eu já tô comendo, você achou o oizinho? Achei, amiga minha, tá? Deu tudo certo. O Miguel tá que tá feliz da toa, comendo, Danilo tá aqui passeando, tem uma mesa cheia aqui, cadê o oi pro vlog? Sem vergonha, não quero ver ninguém com vergonha. É isso aí. A Lise tá ali com a baia no colo. Cadê a nega? E é isso, gente, ó, os convidados começam a chegar agora. O que acontece com essa pessoa? O que acontece com essa pessoa, gente? Um cachorro quente numa mão, uma pista na outra. Mas essa aqui, ó, é saudável, é brócolis. Ah, vem brócolis. Então tá perdoada, tá perdoada. Vai lá, vai lá, gente. Olha a mesa que montamos com o pessoal. Olha o tamanho. Sessão foto das garotas agora, todo mundo batendo foto e o que a bichinha queria ir comer, gente, ali, ó. Ela começou a montar o hot dog, então ela teve que parar. Terceiro, amiga. É o segundo. É o segundo. Esse é o meu, amor? É o terceiro, sim. Esse é o meu que você tá fazendo? Então, agora você vai me montar de quem? Eu vou ter uma mesa que eu vou passar a fim, gente. Eu não posso nem julgar, porque a Lise já me gravou, ó, já comi três palestras de pizza. Ah, três palestras de caixão quente, um crepe. Ela gravou tudo, pelo menos, né? E você, Daniela, já encheu, já encheu? Olha aqui, ó, grava isso, ó. Ai, meu Deus. Pega, Manu, pega, Manu. Olha o que você falou. Você já comeu bastante? Eu nem comi ainda esse daqui, ó, o hot dog, mas eu comi já o restante. Comeu pizza já, tá bom? Comi pizza, comi crepe, comi tudo, tá toque, velho. Menos o hot dog que eu vou comer agora. Eu quero ver todo mundo comer, né? Esse é o meu, né, amor? Não, minha vida, deixa aí, eu comendo, mas eu tava fazendo foto, mano. Eu tava fazendo foto? Eu não, eu dei meu foto de agora, não sei. Vai, Daniela, monte o seu do jeito que você quiser, olha aqui, que privilégio. Não, vou fazer um pouco. Duas salsichas, três salsichas, é, pão triplo. Hot dog, é, é, triple bagel. Triple bagel, vamos ver, vamos ver, aí ele vai ensinar agora, gente, ó. Ó, eu gosto muito de ovo de codorna, porque faz bem pra saúde, entendeu? Ó, certei colocar um ovinho, gente, ó. É, top. Hum. Aí, assim, eu não gosto muito de mini nervinho, vai de gosto, né? Então, eu vou jogar aqui, ó, um primeiro molho, entendeu? Olha que experiência, gente. Ó, primeiro molho, entendeu? Aí, eu pego aqui uma salsicha, tá? Aí, sim. Dá uma apertadinha aqui, assim, entendeu? Hum. Vou pegar um pouquinho aqui, a vinaigrette. Hum, isso aí tá top. Joga por cima aqui, assim, um pouquinho. E aí, gente, a receita do hot dog, tudo lindo. Cadê a carne moída? Que não, carne moída aqui não, Baduco. Gente, só em São José do Rio Preto tem hot dog com carne moída. Amiga, você gosta do hot dog com carne moída? Ah, eu prefiro assim. Eu também. Com a salsicha inteira. Ninguém come a carne moída. Com a carne moída e frango, eu prefiro com o frango. Ah, então. Agora vocês vão lá começar no Instagram. O que eu quero lá é, tipo, é a carne moída, é o principal, né? A salsicha, ela é um complemento picadinho ali, só pra dar um gosto. A hot dog, a gente tem que ter salsicha inteira. Eu também gosto. Tá pra ser mordendo. Olha lá, olha lá, finalizado. Dá aquela pizza bizarra, entendeu? A gente já tá enchendo, ó. Bastante presente ali, ó. Tá subindo trap agora o pessoal. E a pizza ainda na produção. A pizza não para. Pessoal, tá mandando a ver na pizza, hein? Tá mandando ver. Olha lá. Olha lá. Top. Caramba, Reginaldo, tudo isso pra você? Ah, a Reginaldo, ele não vai comer tudo isso. Você sabe que não vai, né? Não, ele não vai comer, mas eu vou ajudar, hein? Você vai ajudar, eu sabia. Eu desconfiei desde o princípio. Pai, é pra essas coisas. Gente, essa criança já comeu quantos algodão doce? Ele é o que mais tá comendo a cara dele. Não precisa nem perguntar. É a primeira vez, ó. É a primeira vez. É a primeira vez, tia? É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez, né? É a carinha dele. É a primeira vez com o pai, né? E essa criançada já apareceu no YouTube? Palmito. Todos tímidos, todos tímidos. Todos tímidos. Comeram bastante? Comeram bastante? Aí tá bom comer mais. Tá comer mais? A tia gosta de ver todo mundo de barriga cheio. Essas crianças só querem finis. Ninguém tá nem pro pipoca. Papão e da pipoca, eles só querem finis, gente. Olha isso. É doce o tempo inteiro. O que é que você quer, Júlia? Fini. Fini também? Olha aí a atração principal. A atração principal foi o Fini. Tá vendo, né? Vamos lá. Fini e o Fini. Ó, as boas das crianças não saem daqui, ó. Né? É, aqui é o cantinho das crianças, ó. Um, dois, três, cinco. Para quem é pra você? Nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos em que dá. Talvez pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos em que dá. Sobra, filha. Olha, espera, espera, espera. Espera. Víde assim, né? A sobra, a sobra. É difícil. Pronto, mas olha aí. Você tá cuspindo tudo aí, cara. A sobra? Pronto. Aê! Chega, o bravo cai. Aê! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto